Música Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com o programa Escola Bíblica Dominical. No programa de hoje, estudaremos a lição de número 11, Missões e a Igreja Perseguida. Esse tema, ele é, a bem da verdade, uma continuação da lição que estudamos na semana passada, quando nós trabalhamos a janela 1040. Hoje nós iremos aqui aprender com essa temática, Missões e a Igreja Perseguida. Obrigado por sua audiência, por sua companhia, você que está aqui na Grande Marabá, pela TV Cairós, canal 7.1, você que está pelas redes sociais, pelo Youtube, Deus te abençoe. Aproveite, compartilhe o link desta programação, para que outras pessoas também possam alcançar, serem alcançadas por esta mensagem abençoadora. Vamos para o textuário, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O textuário diz assim, E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. A verdade prática diz assim, A leitura bíblica em classe está no livro neotestamentário de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 9, 13 e 14. E também o capítulo 8, do mesmo livro, a partir do verso 1. Atos, capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Cirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus, Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. Os objetivos da lição de hoje, eles estão assim colocados para nós. Vamos, em primeiro lugar, explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Depois, apresentar a perseguição cristã na atualidade. E, por fim, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Vamos para o primeiro tópico desta lição, com os seus três subtópicos. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Este é o primeiro tópico. No primeiro subtópico, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Depois, a igreja foi dispersada. E, em terceiro lugar, a perseguição cristã é uma realidade que não podemos, de modo algum, negar. Portanto, nesta lição, nós iremos estudar sobre missões e a igreja perseguida, a partir de fontes e dados atualizados de agências especializadas em missões por todo o globo. Como, por exemplo, Portas Abertas, a Voz dos Mártires e também a Secretaria Nacional de Missões, a Senami. Onde nós temos informações de que aproximadamente 360 milhões de cristãos em todo o mundo são perseguidos por sua fé, por professar o nome de Jesus. Para comentar esta preciosa e maravilhosa lição comigo, estou recebendo com muita alegria, satisfação e honra, mais uma vez aqui, o pastor Amarildo Coelho e também o evangelista, o Alac França. Pastor Amarildo, Pai Senhor Jesus, Hoje nós iremos estudar missões e a igreja perseguida, a partir do contexto de atos dos apóstolos, especialmente, iniciando pela vida do primeiro Marte, Estevam. Pastor Amarildo, o senhor sabe que é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Com certeza, pastor Amarildo, é sempre uma alegria estarmos juntos nesta obra tão maravilhosa de ensino da Palavra de Deus. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, pastor Amarildo Ondas, pastor Alec, irmãos, amigos, Deus abençoe a todos. E precisamos também, pastor, fazer uma abordagem sobre o senhor da igreja que foi perseguido. Embora o autor tenha colocado já a igreja no seu contexto, Estevam, mas podemos fazer também menção do Senhor Jesus, que em todo o seu ministério foi perseguido, a ponto de sofrer toda aquela crueldade, tanto pelos religiosos, quanto pelas autoridades romanas. Então, foi muita perseguição, mas ele se manteve fiel, diz Paulo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Maravilha, evangelista Wallach, para o Senhor Jesus, mais uma vez, é uma alegria estarmos aqui juntos novamente, para trabalharmos a lição de número 11 e nessa lição evangelista Wallach fica latente a realidade da perseguição à igreja, principalmente naqueles países que nós trabalhamos na lição anterior e que hoje, de alguma forma, nós também iremos comentar. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, é uma grata satisfação, é uma alegria tê-lo aqui conosco sempre, sempre contribuindo aqui para o nosso aprendizado. Hoje nós temos mais uma lição muito relevante, muito interessante, que traz também um cunho muito prático, traz um contexto numérico, quantitativo desses países e que envolve também um contexto geopolítico, um contexto econômico que nós abordaremos de acordo com a lição e, certamente, os irmãos aí serão enriquecidos com esse conhecimento. Muito bem, pastor Amarildo, vamos iniciar com o primeiro tópico, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. E o Senhor, muito bem, na sua fala introdutória, nos apresentou o próprio Senhor Jesus, antes da igreja, Ele mesmo sofreu perseguição, não é? E, conversando com os seus discípulos, ali, na reunião por ocasião da ceia, Jesus disse, olha, antes de odiarem vocês, o mundo me odiou. Então, veja que a perseguição, ela é por causa do Cristo, e não é por nossa causa em si, mas por conta dos ensinamentos do Cristo. Pastor Amarildo, a perseguição contra Estevão, o protomarte, o primeiro marte do cristianismo, da igreja como um todo, é bom que nós iniciemos agora contextualizando, principalmente, a vida de Estevão, a sua chamada, e, de fato, Ele, no contexto da igreja que estava nascendo, foi aquele que primeiro, né, teve o seu sangue derramado pela causa do Mestre Amado. O Senhor falou algo muito importante sobre essa questão da perseguição. Alguns irmãos interpretam que essa perseguição tem a ver conosco, com a igreja. Mas, antes dessa perseguição vir contra nós, nós precisamos entender que Satanás, ele bem conhece o que está escrito. Ele sabe das profecias bíblicas, do que há de se cumprir, e, em razão disto, ele faz essa perseguição para que as profecias não se cumpram. E as profecias, elas culminam no Cristo, que vai reinar sobre a terra, o milênio, e, assim, entra aquela parte escatológica, né. Então, essa perseguição tem muito a ver com tudo que está para se cumprir. Satanás, ele tenta, de todas as formas, impedir essa marcha da igreja para que não se cumpram as profecias. E Estevão, ele é colocado como o primeiro marte, e é importante observarmos, pastor, que ele foi um dos chamados para ser um diácono. Traz, então, Estevão, ele traz um exemplo, um modelo de vida que serve para os nossos diáconos. Era um homem que, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, podemos, embora a Bíblia não diga isso, mas podemos afirmar que era um homem fervoroso no Espírito, e que falou a palavra, defendeu a causa do Evangelho, com muita ousadia, mesmo sabendo que ali estavam os seus adversários, que poderiam ali até tirar a sua vida. Mas ele ousadamente falou a palavra do Senhor. O seu marido, podemos dizer que ele não se contentou apenas em servir as mesas, se tornou um grande pregador, não é? Não se acomodou, né, pastor? E aí vem mais um exemplo para aqueles que servem, né, auxiliares, diáconos, para que não fiquem acomodados. É justamente aquilo que nós já afirmamos, evangelista, sobre a questão da oração, da palavra, da busca, né, incessante do conhecimento de Deus, que nos leva a chegar a um nível que Deus nos usa de maneira poderosa. Mas estevam, ele com muita propriedade, defendeu a causa do Evangelho, anunciou a Cristo, e percebemos na sua pregação, que ele faz um apanhado desde os profetas, desde a lei, os profetas, e aí que chega em Cristo, né? A maneira como Cristo foi atingido pelos seus algozes, mas que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e os seus algozes não puderam ouvir aquilo de uma maneira, assim, agradável, né? Tanto que a Bíblia afirma que eles rangiam os dentes, mas estevam cheio do Espírito Santo, ele avistou o Cristo, né, em pé à direita de Deus, e ele afirmou, veja os céus abertos, e o Cristo, Jesus, ao lado do Pai. E aí os seus algozes deferiram os golpes contra ele. Mesmo o rosto de Estevam parecendo o rosto de um anjo, não é, pastor? Veja que esse ódio, essa perseguição, ela é nutrida, não é porque somos nós em si, né, não é porque era Estevam em si, mas era por conta do Cristo, era por conta da mensagem que ele transmitia. Verdade. Tanto, pastor, que há uma passagem no Evangelho de João, onde os sacerdotes observam que as multidões estão acompanhando a Cristo, e eles indagam uns para os outros, veja, a multidão o acompanha, daqui a pouco os romanos virão e nos tirarão o nosso cargo. Então eles estavam mais preocupados com a função que eles exerciam, do que propriamente com aquilo que Deus estava revelando a eles. Agora, as acusações que intentaram contra Estevam, não passaram de calúnias, né, de difamação, de inverdades, porque eles disseram, conforme está relatado aqui na nossa leitura bíblica em classe, que eles ouviram dizer que o Jesus Nazareno haveria de destruir o lugar santo, ele estava se referindo ao templo, né, e que na concepção deles, eles estavam querendo com isso dizer também que a pregação de Estevam estava estimulando os judeus a abandonarem a sua prática religiosa, né, ou seja, abandonar os costumes de Moisés e passarem a terem costumes novos, acusando uma falsa acusação, porque nós temos aqui provas de que eles pagaram testemunhas até, para irem ali diante do Sinério, para acusar Estevam, mas Estevam cheio do Espírito Santo, isso que é maravilhoso, cheio do Espírito Santo, mesmo ali sendo apedrejado, o pastor Amarildo, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos e viu os céus abertos, e o Senhor Jesus em pé, para receber o seu servo, o primeiro mártir. E aí, evangelista Wallach, no segundo subtópico, a igreja foi dispersada. O que nos parece, pastor Amarildo, evangelista Wallach, é que a igreja estava em Jerusalém, e, de certa forma, não estavam, não estavam considerando aquilo que Jesus disse quando ele foi assunto ao céu, Atos 1 e 8, quando Jesus disse, olha, vocês devem ficar na cidade, até, até, e eles ficaram tranquilos, aí Jesus, peraí, eu vou promover aqui, uma dispersão, para que os gentios ouçam a palavra. E aí, evangelista Wallach, a igreja foi dispersada, e parece que Deus, o Senhor Jesus, usa esta perseguição, para difundir o Evangelho. Perfeito, pastor Epaminondas, nós estamos falando de um Jesus, de um Deus de estratégias. Nós não podemos, contextualizar, afirmar com certeza, quantos anos, esses apóstolos, passaram, numa, entre aspas, numa zona de conforto, em Jerusalém. Então, nós temos aí, um apanhado de aproximadamente, de cinco a oito anos, em que eles estiveram ali, até que, ocorreu o que ocorreu, essa estratégia. Como o Senhor primeiro falou, em Atos 1, 8, há uma determinação, uma determinação positiva, a pregação do Evangelho, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. E ela vai se cumprir aqui, em Atos 8, 1. Veja bem, um oito para oito um. E nós vemos, pastor Amarildo, o discurso poderoso, de Estêvão, de aproximadamente, cinquenta versículos, no capítulo 7, até culminando, a sua própria morte. Mas aqui, em Atos, apóstolo no capítulo 8, o versículo diz que, a partir daquele dia, passou-se a haver, uma grande perseguição. Ou seja, naquele dia, da morte de Estêvão, é o estopim inicial para uma grande perseguição, uma estratégia que estava tudo sobre o controle de Deus. Há de se falar que, naquela época, Jerusalém passava por um caldeirão de disputas, de cunho religioso, de disputas acerca de todos os assuntos voltados, principalmente, como o senhor falou. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 9, nós não podemos nos esquecer que Jesus disse isso. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Olha aí. Serão odiados em todo o mundo. Ou seja, esse ódio que hoje nós recebemos, quase dois mil anos depois, desses fatos da morte de Estêvão, certamente, não é por causa do Epaminondas, do pastor Epaminondas, do pastor Amarildo, do Evangelho Istoal, mas pelo nome de Cristo que nós carregamos, pela imagem pela qual nós tentamos imitar, pelo perfume do qual nós tentamos exalar. Então, nós temos a plena convicção que tudo isso que aconteceu com Estêvão era uma estratégia para que o Evangelho chegasse aos gentios, que até aquele momento estava reunido ali numa sede da capital Jerusalém. Portanto, a partir dessa estratégia de Deus Todo-Poderoso, o Evangelho passa a se espalhar através de Filipe e demais evangelistas, demais apóstolos, chegando ao norte de Jerusalém, portanto, também ao litoral, chegando aos gentios. Veja que, essa mensagem, ela incomoda o mundo. Quando eu falo mundo aqui, a Bíblia, ela tem vários sentidos, é uma palavra polissêmica, tem alguns sentidos, mas o mundo aqui é sistema. A mensagem do Evangelho, ela mexe com o sistema, pastor. A mensagem do Evangelho, ela incomoda o inferno, ela incomoda Satanás. E é por essa razão que o inferno reage. Ele reage para tentar, de alguma forma, pastor Amarildo, impedir o avanço dessa obra. E no capítulo 8, pastor Amarildo, aparece uma figura muito importante, extraordinária, no Novo Testamento, que é o perseguidor, aqui na pessoa de Saulo, de Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja dos dias de Estevão. Inclusive, o texto é claro ao dizer que ele guardava as vértices daqueles que apedrejavam. Ele, pode, pode apedrejar, eu dou toda a cobertura, eu vou segurar aqui, eu tenho autorização para isso. Veja que Estevão estava morrendo pelas pedras de falsas testemunhas, porque a história nos relata o costume da época, as três primeiras pedradas eram dadas pelas três testemunhas, ou duas testemunhas, se assim o fosse. Mas Saulo estava lá consentindo, o grande perseguidor da igreja. E aí, pastor Marildo, nessa perseguição, o perseguidor, nós precisamos, às vezes, até, além de contextualizar, a gente precisa, às vezes, até tomar cuidado para a gente não cair e incorrer no erro de achar que Deus odeia o perseguidor. Veja que Deus tinha um plano, Deus salvou o perseguidor, pastor Marildo, que coisa maravilhosa. Pastor Pondones, é tão interessante essa sua colocação que eu estava aqui já analisando essa questão do perseguidor e a minha palavra é semelhante à sua. Muitas vezes, nós, como cristãos, quando vemos uma perseguição, a tendência nossa é amaldiçoar aqueles que nos perseguem. No entanto, aqui nós estamos vendo um perseguidor cruel, porque em Atos dos Apóstolos está relatado, capítulo 9, versículo 1, veja o que diz, e Saulo, veja o que diz, pastor Marildo, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, respirando, ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Imagina o que é um homem respirando ameaças e mortes. Eu vejo justamente aquela pessoa que está em fúria. Nós já passamos por momentos assim, de ver, momentos que nós passamos quando estamos com raiva de alguém, que as pessoas pedem para que a gente se acalme, nós, pode ver que a nossa reação é aquela respiração ofegante. Só que Saulo respirava, era ira, era furor contra os cristãos. Os cristãos da época, com certeza, alguns amaldiçoavam, desejavam mal, desejavam a morte, tanto que quando o Senhor se revela a Ananias, os irmãos podem muito bem verificar no mesmo capítulo, no capítulo 9, Ananias questionando o Senhor. Ananias questionou. Senhor! Ananias respondeu para o Senhor e disse, está no versículo 13, e respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvia acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele responde para o Senhor porque o Senhor está enviando ele, a ir à rua chamada direita e perguntar pela casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Veja o que o Senhor diz para ele, pois eis que está orando. O homem já está crente. O homem já está crente. É mais ou menos assim, né? Mas Ananias está questionando. E muitas vezes eu faço essa observação na igreja que nós somos barro, nós somos apenas o caco. aí há uma expressão da Bíblia que diz, pode o caco dizer ao oleiro que fazes? No entanto, é que nós vemos o caco dizendo para o oleiro, Senhor, é como se ele dissesse, Senhor, tu estás, tu estás bem, tu estás tendo ciência do que está acontecendo porque eu tenho ouvido o que isso me tem feito. Mas a resposta do Senhor para ele, a resposta é o seguinte, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele vai ser usado em ordem de história, mas o Senhor diz, ele saberá o quanto importa o sofrer pelo meu nome. Quer dizer, tudo aquilo que ele causou, ele vai sofrer. o sofrer também. Pastor Marido, me permita um comentário. É interessante nós percebermos que, apesar do fato do apóstolo Paulo guardar as capas dos acusadores, dos apedrejadores de Estevão, aquele fato foi muito marcante na vida dele. É tão tal que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, em uma oração, o apóstolo Paulo relata o fato dele verbalizar a situação que ocorreu com Estevão. Qual é o contexto dessa história? Passado mais de 20 anos da sua conversão, o apóstolo Paulo retorna das suas viagens missionárias, ele é preso nas escadarias de Fortaleza de Antônio. Ali, no momento de apresentar a sua defesa, em um relato, num discurso, ele verbaliza uma oração que ele fez ao Senhor. Em Atos 22, no capítulo 28, ele diz assim, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas. Ou seja, esse fato da morte de Estevão marcou muito o salvo, que naquele momento guardava as capas, mas após a sua conversão, ele entendeu o poder, o homem cheio da graça, da sabedoria, de Deus, do Espírito Santo, que era Estevão, e certamente contribuiu muito para que o apóstolo Paulo desenvolvesse o seu trabalho missionário. A perseguição, portanto, cristã, ela é uma realidade. E o que fazer diante da perseguição cristã? Amaldiçoar o perseguidor? Praguejá-lo? O que fazer diante daquele que nos persegue, daquele que persegue a sua vida, a igreja? Veja a reação do próprio primeiro Marte, do próprio Estevão, o que que Estevão fez diante das pedras que lhe machucavam, lhe causavam traumas, feridas e sangue correndo pelo seu rosto e por todo o seu corpo. Olha o que diz o último versículo do capítulo 7 e as últimas palavras daquele que estava sendo perseguido. Diz assim, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, morreu, adormeceu. O seu marido, isso aqui é maravilhoso. Ele está aqui perdoando Saulo. Ali ele está fazendo uma oração que ele aprendeu com o seu mestre. O seu mestre. Porque Jesus, quando estava na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazer. E Jesus, no seu sermão das bem-aventuranças, grande sermão, ele dá para nós, podemos dizer, uma ordem, uma ordem, imperativa, humanamente, ele diz, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Na nossa falta de entendimento, e por não ter essa palavra muitas vezes na nossa memória, a tendência nossa é pedir a Deus a morte daqueles que nos perseguem, daqueles que vêm contra nós com crueldade. Mas vejam, em meio a todas essas perseguições, o Senhor tem os sauros, pessoas que vão ser usadas por Deus poderosamente, não é isso, evangelista? Perfeito. Pastor Amarildo, nós, quando nós estudamos esses exemplos, tanto de Estevam e da conversão de Salvo, nós percebemos que não há nenhum pecador que não tenha capacidade de ser alcançado pela graça misericordiosa de Jesus. Então, não há aquele que esteja num poço tão profundo que ele não possa ser alcançado pela graça misericordial de Jesus. Então, nós pudemos, então, concluir neste primeiro bloco que a perseguição, ela teve, de certo modo, um propósito pelo Senhor Jesus. Foi, através dela, dispersar aqueles que estavam em Jerusalém para que aqueles que dispersados foram, pudessem alcançar os gentios. Veja no versículo de número 4 do capítulo 8, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. aí Felipe foi para Samaria, a cidade de Samaria para o seu marido, ela foi tomada, impactada pela glória e pelo poder de Deus. Aí eu fiquei pensando, analisando, refletindo nas duas cidades, porque o texto de Atos capítulo 8, os primeiros versículos, diz que a cidade de Jerusalém chorou de forma copiosa pela morte daquele justo homem, Estevam. Mas Samaria ficou extremamente alegre e feliz por conta da palavra de Deus que chegou lá pelos dispersos. Os que foram expulsos de Jerusalém agora estavam anunciando o Evangelho e anunciando a palavra de Deus. Pastor Marildo Coelho. É o que nós chamamos, e Paulo fala sobre isso, a multiforme sabedoria de Deus, a maneira de Deus trabalhar. Já foi comentado aqui, por vocês, que o senhor também falou muito bem que a igreja estava acomodada. Nós percebemos que, apesar de alguns cristãos, nós mesmos, eu quantas vezes olhei para os discípulos como se fossem super-homens, a gente percebe que eram homens como nós, que apesar de terem andado com Cristo, terem andado com o verbo da vida, eles não compreendiam. Apesar de Jesus ter dito, vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, aquilo eles não conseguiam compreender. Então, foi necessária uma ação do Espírito Santo. E essa ação foi através de quê? Através da perseguição. Não podemos esquecer que Jesus, ele chama de bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição. Está no versículo 10 do capítulo 5 de Mateus, ele diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deiras é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aí ele diz, exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós podemos dizer aqui, perseguiram os profetas e perseguiram também o próprio Cristo. Amém. Que bênção, que maravilha. nós iremos para o nosso primeiro intervalo. Na sequência, voltaremos para analisar a perseguição cristã na atualidade. Permaneça conosco, nós iremos trazer alguns gráficos, algumas imagens muito interessantes dessa perseguição que está ocorrendo atualmente no mundo. Portanto, não saia daí, nós voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, estudando a lição de número 11, Missões e a Igreja Perseguida. Você que chegou agora, ligou o seu televisor ou acessou o link no YouTube, seja muito bem-vindo, permaneça conosco. Nós, no primeiro bloco, já estudamos sobre o contexto da perseguição que a Igreja Primitiva, a Igreja dos Primeiros Dias sofreu e agora, nós iremos analisar o segundo tópico dessa lição, a perseguição cristã na atualidade. Neste segundo bloco, nós temos dois subtópicos. O primeiro, em muitos lugares, ser cristão é perigoso e depois, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Que maravilha, que bênção. para muitos que vivem num contexto de liberdade religiosa, essa percepção de que a perseguição não é sentida. E, desse modo, nós precisamos, enquanto vivendo num país que, conforme o comentarista colocou, o pastor Marildo, ainda, ainda, ele usou, o ainda, garante essa liberdade, evangelista, ou ala que França, nós deveremos ou deveríamos ser muito mais gratos a Deus por essa liberdade religiosa que nós temos, inclusive, com a garantia que aí ele usa aqui, né? Sim. Ainda constitucional. Perfeito, pastor Epaminondas. Pastor Marildo, nós temos, se nós perguntarmos para qualquer adolescente, uma pessoa jovem, acerca do artigo 5º da Constituição Federal, certamente, ele saberá, porque ali está um conjunto, um arcabouço, não só de direitos, mas de garantias fundamentais. E garantia se difere de direito porque ele potencializa o seu direito. E nós temos, ainda, a liberdade de ir e vir e nós temos, ainda, a liberdade de crença religiosa. O que não é a realidade de muitos países, sobretudo, daqueles que fazem parte daquele cinturão de ferro da janela 1040 que nós vimos na aula passada. Eu gostaria que o Alben trouxesse os nossos dados numéricos, porque essa fase do programa, ela tem uma conotação bem prática. Bem, nós trouxemos aqui um dado que está no site Portas Abertas e demais sites de busca e pesquisa que tratam da matéria, que hoje nós temos mais de 360 milhões de cristãos que sofrem algum tipo de perseguição. Desses 360 milhões, nós temos outros dados numéricos. por exemplo, um em cada sete cristãos em todo o mundo sofre perseguição. É um número muito alarmante. Um em cada cinco cristãos sofrem perseguição na África. Dois em cada cinco cristãos sofrem perseguição na Ásia. Grande parte desses países do continente asiático e africano fazem parte daquela janela 1040 que nós vimos no contexto da aula passada. Agora veja bem, nós temos ali a perseguição com a história para Minondas em relação aos cristãos. Essa não é a realidade de demais religiões do Oriente. Nós temos outras religiões que não são tão perseguidas quanto o cristianismo. E na oportunidade nós abordaremos no último bloco desta lição. Ali tem um contexto da América Latina que é a nossa realidade da qual nós fazemos parte. Então nessa realidade destacam-se Colômbia, Cuba, México e Nicarágua. Esses países componentes daqui da América Latina eles sofrem grande impacto, grandes perseguições aos cristãos. E como curiosidade em todos esses países o cristianismo se destaca como religião. Ou seja, uma religião que se destaca e é perseguida. Agora é bom destacar a evangelista o Alec Pastor Marildo que aqui no contexto especialmente da América do Sul e da Coreia do Norte que é o segundo tópico curiosamente ou não são países em que o espécrito político ideológico é socialista marxista pelo menos aí Nicarágua Cuba Coreia do Norte e outros tantos. fica claro que embora seja um país cuja religião dominante seja o cristianismo mas esses irmãos apesar de o Estado ter ali a maioria de cristãos mas eles sofrem essa censura essa perseguição muitos estão sendo inclusive presos mortos estão sendo deportados por conta da sua fé e isso o pastor Amarildo Coelho é exatamente aquilo que Jesus disse e o senhor lê o texto aí nós devemos diante da perseguição até nos alegrar e outra coisa conforme disse Pedro e João lá para nós aqui é motivo de alegria está sendo perseguido pelo nome de Jesus diante da perseguição atos dos apóstolos revela que Pedro os amais apóstolos oraram ao senhor e agradeceram pelo fato de poderem sofrer por amor de Cristo por amor ao evangelho e houve uma oração tão poderosa que a palavra afirma que a terra tremeu o que nos leva a crer o evangelista o pastor Paminondas é que nada pode impedir o avanço da igreja isso nós podemos ver já falamos em algumas ocasiões os grandes impérios por mais cruéis que fossem mas Deus fez com que se destacassem aqueles que buscavam o seu nome profeta Isaías profeta Jeremias na Babilônia nós temos Daniel Israel Andanias Arias Ezequiel então homens que foram usados por Deus poderosamente então nos leva a crer que a perseguição não é motivo para nós ficarmos demonstraçosos não é isso? nunca parou a igreja a perseguição nunca parou pelo contrário em meio a perseguição foram os momentos que o Senhor mais manifestou o seu poder a igreja mais cresceu tem um pai da igreja muito conhecido o Tertuliano que é famoso por ele ter desenvolvido o cunhado o termo trindade ele disse que a morte dos santos dos cristãos ali no início da igreja era como uma semente plantada olha só que maravilha tem até um hino que diz eu sou a semente do sangue então esses irmãos que foram martirizados lá na igreja inicial na igreja do primeiro século mas que na atualidade nós percebemos que irmãos continuam sendo perseguidos e mortos nesses países muitos desses países da janela 1040 especialmente países islâmicos se um cristão for apanhado pego não tem não tem clemência ele vai certamente ser martirizado me permita um comentário nós vimos agora há pouco no gráfico passado o senhor falou sobre as ideologias comunistas socialistas e é interessante nós pontuarmos que o fato de nós termos um um apelo ideológico dessas nações elas estão intimamente ligadas com a própria economia e a economia liga a política e a política liga a sociedade como nós observamos ali aqueles países eles vão ter um regime não democrático mas regimes totalitários influenciando inclusive na economia uma economia de mercado controlada e doutrinada pelo próprio Estado quando o Estado passa a se apropriar até do contexto econômico ele avança mais um pouquinho e passa a trabalhar em cima da sua própria ideologia acima de um progressismo em cima de um liberalismo em cima de uma religiosidade restrita a religião do próprio Estado e nós esquecemos de enfatizar mas nós estamos relembrando aqui que nós fazemos parte de um Estado laico Brasil é um Estado laico não é um Estado ateu que há uma diferença bem gritante então esses Estados aí que nós vimos Estados independentes eles têm esse totalitarismo inclusive influenciando na própria religião e nós estamos vendo no Brasil uma uma certa velada perseguição em nome de uma suposta democracia nos lembremos que a Coreia do Norte é um país diz lá república democrática da Coreia do Norte conforme nós vamos ver então a gente já sente pastor Marildo assim de forma ainda bem sutil bem velada aquilo que está acontecendo em outros países da América Latina chegando também aqui através do judiciário através da própria mídia enfim esse ódio que nutrem contra os cristãos ele tem uma raiz ele tem uma razão de ser é porque nós não somos do mundo e a mensagem do evangelho repito a mensagem do evangelho é confrontadora a mensagem do evangelho nos coloca nos coloca como luz em meio às trevas e vejam que isso acaba que gerando criando nutrindo nas pessoas esse esse ódio que nós estamos na atualidade né esse termo está surgindo agora um sentimento cristofóbico contra aqueles que professam a fé evangélica evangelista Wally que nós temos ainda temos mais algumas imagens para mostrar aí para a nossa audiência vamos ver com o Albert Júnior na lição passada nós trouxemos essa lista mundial da perseguição de 2021 nós temos dados atualizados agora de 2023 se nós percebermos bem aqueles que estão com a seta para cima eles têm avançado na lista de perseguição então gostaria que o Albert Júnior soltasse a imagem até o 11º país nós temos aí uma lista de Coreia do Norte Somália Iêmen a Líbia a Nigéria Paquistão Irã Afeganistão Sudão Sudão Índia então esses 11 países eles são os mais fechados são os países que mais perseguem na tela está bipando aí em amarelo essas nações e nós temos aqui como segundo subtópico o pastor Epaminondas lá no cantinho direito da tela a Coreia do Norte gostaria que o Albert avançasse as nossas as nossas imagens que é o que nós comentamos agora porque em seu nome Coreia do Norte traz como uma república ali popular democrática da Coreia uma extensão territorial pequena 120 mil quilômetros quadrados nós temos uma população muito grande aproximadamente 25 milhões de habitantes nós temos algumas religiões budismo cristianismo o xeondoísmo mas que o cristianismo sofre essa perseguição naquela localidade e o governo é uma república totalitária socialista eu não sei se vocês já perceberam mas a gente não consegue acesso fácil das imagens da Coreia do Norte então essa república popular democrática ela recebe por ano aproximadamente 70 mil turistas enquanto a França recebe 80 milhões ou seja um país fechado até para você exercitar o turismo as fotografias elas não são tiradas da forma como vocês quiserem tirar fotos de militares é praticamente impossível é proibido e o estado controla tudo inclusive a internet eu não tenho notícias de usuários de redes sociais de forma democrática utilizando essas redes para divulgar para o mundo ou seja um país fechado onde o próprio cristianismo sofre essa grande perseguição e sem sombra de dúvidas o estado totalitário mais fechado para o cristianismo no mundo hoje senhor Marinho tem um detalhe aqui nesse segundo subtópico Coreia do Norte a nação mais fechada ao evangelho é que nos últimos três anos o país norte-coreano teve três milhões de pessoas mortas pela fome três milhões de pessoas mortas pela fome e um milhão de pessoas mortas por ano pela fome e aí evangelista Wallach o pastor Marinho veja que do lado lá daquele número um é a Coreia do Sul eu estava pensando disso logo abaixo o pastor Marinho veja como é gritante o contraste o pastor Marinho enquanto a Coreia do Norte de um modo cruel rege os cidadãos a Coreia do Sul no entanto abre as portas para o evangelho parece o pastor que é a maior igreja no mundo Paul Yang-Chul depois ele mudou o nome para David Yang-Chul mas que fez um trabalho extraordinário mostrando que realmente não há razão para se fechar as portas do evangelho enquanto na Coreia do Norte 3 milhões de pessoas morrem pela fome e com certeza quase que na sua totalidade morrem espiritualmente a Coreia do Sul é abençoada por Deus tanto espiritualmente como materialmente sim uma potência a Coreia do Sul um país de primeiro mundo o IDH da Coreia do Sul é elevadíssimo eu volto a defender o papel econômico dessa história nós vimos sobretudo depois da segunda guerra mundial uma divisão bem clara em que Coreia do Norte é doutrinada é governada por uma nação comunista o Sul por uma nação capitalista que nós não estamos defendendo nenhuma forma de governo nenhum desenvolvimento econômico mas nós vemos essa diferença gritante naqueles países totalitários em que se tenta se apropriar das ideologias inclusive religiosas de um povo mas nós temos mais dados pela frente pronto veja que o evangelho ele tem um poder extraordinário transformador inclusive social não é esse o objetivo primeiro do evangelho essa transformação social primeiro o evangelho tem como condão transformar as pessoas transformá-las espiritualmente trazê-las das trevas para a luz oferecer salvação vida eterna mas vejam que no pacote no pacote vem as bênçãos materiais e socialmente a realidade das pessoas são transformadas a Coreia do Norte nem sempre foi assim mas depois que esse regime assumiu lá vejam como que a desgraça tomou de conta do país do contrário o vizinho o país vizinho vive prosperidade material em razão de viverem conforme a palavra de Deus nós temos ainda alguns dados nós temos mais alguns dados pastora Pabinona dados bastante interessantes eu gostaria que o Albert Júnior soltasse aí na sua tela novamente a fonte é esse site de confiança portas abertas onde nós verificamos aí a violência contra os cristãos no mundo nesse slide nesse primeiro slide nós temos um número de cristãos mortos nós temos aí dados de 2019 até 2022 nós tivemos um aumento muito grande entre 2020 e 2021 nós estamos apresentando uma queda nesses números aproximadamente 5.621 cristãos mortos entre 2021 e 2022 nós temos igrejas e outras propriedades públicas cristãs atacadas apesar de nós termos ali um número reduzido em constante redução ali entre 2021 e 2022 nós percebemos que esses números pastora Pabinona em determinados locais eles podem sofrer uma determinada influência uma maquiagem brincando com os números de determinadas relações nós temos ali apenas 2.110 mas nós temos também na outra tela os cristãos presos condenados ou detidos sem julgamento esses países totalitários pastora Pabinona eles carregam esse estigma que na verdade não é só um estigma é uma realidade de serem totalitários inclusive nos julgamentos apesar de terem cortes jurídicas cortes supremas um poder judicial estabelecido mas os seus julgamentos eles são demorados e às vezes também não tem julgamento nós temos aí uma queda desses números entre 2021 e 2022 gostaria que o Albert avançasse mais alguns dados no nosso próximo slide que eles são bastante relevantes para a nossa compreensão da lição de hoje nós temos também aí pastor Amarildo cristãos sequestrados olha veja bem quanto ao dado de cristãos sequestrados nós temos um aumento gradativo nós saímos de 3.829 entre 2020 e 2021 para 5.259 entre 2021 e 2022 nós temos também pastor Epaminondas cristãos que são vítimas de violência sexual e casamentos forçados de 4.735 para 2.843 e nós temos olha pasme um crescimento vestiginoso de cristãos vítimas de violência física e mental ou seja nós passamos nós vimos naquele dado anterior que os imóveis das igrejas e propriedades particulares de cristãos ele deu uma uma decaída dos números mas a violência contra a pessoa aumentou contra o prédio diminuiu mas contra a pessoa aumentou nós tivemos um número aí entre 2021 e 2022 de 29.411 cristãos que sofreram violência física e mental é um número alarmante que nós devemos nos preocupar pastor Amarildo Coelho diante desse número desses lados desses dados aí que conforme muito bem colocou o evangelista Wallach são alarmantes a igreja nós aqui devemos orar nos posicionar e se interessar por esses países no sentido de colocarmos em oração e nos posicionarmos diante de Deus orando por esses países em oração mesmo o Senhor tem misericórdia da Coreia do Norte tem misericórdia da China tem misericórdia dos países de matriz muçulmana enfim devemos orar sim a palavra nos adverte a lembrarmos dos presos como se estivéssemos presos com eles então esse é o nível de amor que deve haver em nossos corações a grande questão é que os cristãos ainda não se despertaram para isto e eu volto mais uma vez pastor eu creio que enquanto eu estiver aqui com vocês comentando eu vou falar sempre sobre a oração o jejum esse quebrantamento é isso que nos faz sentir a dor dessas pessoas a dor dos cristãos enquanto livres nós ficamos acomodados deixamos até de ser gratos a Deus como autor bem revela mas quando nós nos posicionamos diante de Deus em uma vida de quebrantamento uma vida de jejum mortificando a carne a gente passa a sentir a gente passa a chorar a nossa oração não é aquela oração tão superficial outro dia um pastor amigo ele conversando comigo disse pastor como é que o senhor consegue passar uma hora duas horas como se consegue passar ele disse é quando nós passamos ao invés de somente orar interceder quando você passa a interceder você passa a sentir a dor de outro porque é isso que se diz a respeito do intercessor não é isso pastor? ele passa a sentir a dor a necessidade de alguém e por sentir esta dor ele passa a interceder e orar com mais firmeza com lágrimas sentindo a dor chorando em Deus e pedindo a Deus que opere abençoando ajudando confortando que benção como ajudar a igreja perseguida sobre este assunto que nós iremos abordar no próximo bloco portanto eu peço que você não saia daí o programa está especial abençoado e queremos que você permaneça conosco é rapidinho já já voltaremos estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical no terceiro e último bloco iremos estudar como ajudar a igreja perseguida você que chegou agora nós estamos estudando hoje a lição de número 11 missões e a igreja perseguida esta lição ela será ministrada presencialmente no domingo dia 10 de dezembro estamos caminhando para concluir este trimestre e também encerrar o ano abrindo as portas para 2024 onde nós iremos estudar um novo tema sobre a igreja nós iremos portanto abordar a eclesiologia no primeiro trimestre de 2024 prepare-se o coração tá bom para que a gente mergulhe nesta nova temática vamos para o slide que contém o resumo deste terceiro tópico nós iremos conhecer como ajudar a igreja perseguida aí o primeiro tópico é conhecer a gravidade da situação como ajudar conhecendo como está a realidade desses países em segundo lugar orando orando pela igreja perseguida quem ora pela igreja perseguida está muito muito ajudando a evangelização desses países e por fim se envolvendo com a causa da igreja perseguida esses são os três subtópicos que apontam aqui razões de ou formas de como nós poderemos contribuir ajudar esta igreja perseguida e colaborar com essa ministração da palavra de Deus por aqueles que lá estão pastor Amarildo Coelho infelizmente nós assim não é tão fácil né nós ingressarmos nessa efetivamente né nessa obra missionária além fronteira principalmente em países como Coreia do Norte China Somália que é o segundo país que mais persegue cristãos no mundo a Somália na África e tantos outros há exemplo da janela 1040 aqueles 60 países aqui na América do Sul os países que nós mencionamos mas conhecendo essa realidade né conhecendo essa realidade tomando conhecimento do que está acontecendo nesses países e aí o comentarista ele cita algumas agências né por exemplo a Senami que é a Secretaria Nacional de Missões da CGDB a Convenção Geral das Assembleias de Deus o portal Voz dos Mártires e do portal que nós vemos citando aqui já desde o último programa que é Portas Abertas né além de outras agências como por exemplo a Jocum jovens com uma missão antiga mas que faz um trabalho maravilhoso também divulgando dados ou seja conhecendo a realidade de como está a perseguição na igreja aí nós partimos para o segundo subtópico que é orando pela igreja perseguida e curiosamente Pastor Amarildo esse segundo subtópico cai exatamente aí no seu colo é a área que eu amo sinceramente quando fala de oração isso me comove me toca profundamente Pastor Epaminondas Evangelista Waleck nós cristãos precisamos conhecer o evangelho na sua essência esses últimos anos as pessoas estão vendo o evangelho como meios de promoção de ganhos de ganhos aplausos a sessão social a sessão social jovens que estão se preparando mas para serem vistos e assim esquecem que é Jesus que deve ser visto sempre vou trazer a lembrança a expressão de João quando ele diz se importa que ele cresça e que o diminua essa é a maior verdade nós iremos diminuir como mais uma vez quero dar êfase a questão da oração quanto mais nós nos prostrarmos quanto mais nós jejuarmos quanto mais nós nos quebrantarmos diante de Deus maior será a presença de Deus na nossa vida aí sim as pessoas olharão para nós e não nos verão as pessoas verão Cristo em nós assim como o Senhor bem citou quando Estevão estava pregando eles por um momento olharam e já não era Estevão era como o rosto de um anjo quer dizer a presença de Cristo na vida daquele homem que se tornou um mártir no Evangelho primeiro a ser morto por causa do Evangelho então há uma necessidade grande aqueles que nos assistem de começarem a cultivar esse hábito da oração precisa é uma necessidade grande de estarmos de deixarmos de pensar no hino que vou cantar para alguém depois me elogiar que pregação vou pregar para depois alguém me elogiar não eu tenho dito para o Senhor nas minhas orações tenho pedido ao Senhor eu tenho dito Senhor que as minhas pregações façam com que as pessoas chorem se elas chorarem aí sim eu atingi conseguir atingir o íntimo dessas pessoas a Tua palavra alcançou o íntimo dessas pessoas mas enquanto eu estar pregando estar preocupado se me sair bem o que alguém vai falar o que alguém deixou de falar eu não estou vivendo o verdadeiro evangelho e isto afirmo mais uma vez os irmãos cristãos que estão sendo perseguidos eles serão ajudados fortalecidos através da nossa oração tanto que quando Pedro estava preso a palavra diz a igreja orava com perseverança e através da oração o Senhor enviou um anjo para tirar Pedro das grades então eu creio que Deus é poderoso para fazer isto que benção que maravilha enquanto a igreja em Atos orava a igreja ela foi buscar o recurso supremo ela foi buscar o recurso maior mais excelente mais poderoso a igreja orando aqui na terra e Deus enviou a solução lá de cima enquanto a igreja estiver confiando nos homens aqui da terra o socorro de cima não virá mas quando ela desce na oração o pastor se humilha diante daquele que tudo pode de cima do alto virá o socorro conforme diz o Salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem lá de cima vem do Senhor que fez os céus e a terra evangelista Wallach França para a gente caminhar para a conclusão dessa maravilhosa lição como ajudar a igreja perseguida em primeiro lugar conhecendo a gravidade da situação segundo lugar o pastor Maril já tratou ore pela igreja perseguida ore por esses países que estão assim vivendo e se envolvendo com a causa da igreja perseguida mas nós temos ainda algumas imagens e dados para apresentar aos nossos telespectadores gostaria que a Alba Júnior apresentasse que nós devemos orar por esses povos nós devemos conhecê-los e orar por eles esses são os que estão sendo perseguidos ainda contra em relação a violência contra os cristãos pastor Epaminondas nós temos os ataques a casa estabelecimentos cristãos mas nós temos um dado muito relevante que é esse cristão forçado a se tornarem deslocados internos e refugiados ou seja essas pessoas esses cristãos nesses países totalitários eles não só estão impedidos de entrar mas muitas vezes de se deslocar da feita que entram são impedidos de saírem e até mesmo de se deslocarem mas eu gostaria de mais alguns dados Alba Júnior mais à frente que nós temos que ter essa responsabilidade de orarmos por esses países pastor Epaminondas o site Portas Abertas tem um cadastro de oração de oração por aqueles países que mais precisam eu gostaria que o Alba Júnior soltasse o nosso slide que nós temos os países os 10 países em que os cristãos enfrentam maior violência nós temos Moçambique Índia Paquistão Afeganistão Mali Nigéria Camarões República Centro Africana e Sudão do Sul nós temos ali ainda a República Democrática do Congo pastor Amarildo essas são as nações em que os 10 países em que os cristãos enfrentam maior violência e essas violências que nós temos aí elas são de cunho sexual elas são de cunho ideológico elas são de cunho mental são de cunho físico das mais diversos tipos de violência mas é engraçado que a gente consegue conhecer esses países essas nações através dos números pelos quais nos apresentam eu gostaria que o Albert soltasse um pouco mais a frente mas além dos cristãos serem perseguidos pessoalmente tendo tolido a sua própria personalidade a sua crença nós temos aí pastor Amarildo igrejas que foram fechadas entre os anos de 2021 e 2022 pasme os números nós temos na China 3 mil igrejas fechadas entre 2021 e 2022 nós tivemos na Nigéria 470 igrejas fechadas Paquistão 183 Bangladesh 200 e as demais que nós temos aí no continente africano e asiático como uma perspectiva em torno de 100 igrejas fechadas entre 2021 e 2022 então essas pessoas são as pessoas pelas quais a igreja a igreja como organismo vivo deve orar interceder como o pastor Amarildo disse bem no bloco passado com o espírito misericordioso se colocando no lugar de cada irmão que está tentando realizar a boa obra na difusão da palavra de Deus nesses países totalitários de economia repito planificada controlada pelo governo e as ideologias também dominadas pelo próprio Estado veja que a condição espiritual desses países a cada igreja fechada a cada irmão nosso que é morto veja que a condição espiritual se torna cada vez pior não é pastor Amarildo e mais um motivo a partir desses dados são dados oficiais dados oficiais dados oficiais mais uma razão pastor Amarildo para a gente intensificar conforme o senhor muito bem colocou aqui as nossas orações pela igreja perseguida por esses países principalmente esses dez países aí todos os países mas focando a nossa oração né e apresentando a Deus essas nações para que o senhor levante homens ainda que com esse cinturão né de ferro eles possam serem enviados pelo próprio senhor para fazer essa grande obra pastor Amarildo Coelho nós vamos caminhar para encerrar este programa evangelista o Alec França mais alguma consideração pastor Amarildo Coelho alguma consideração a fazer dando continuidade ao assunto da oração precisamos orar para que o senhor acenda a chama nos corações de milhões e milhões de cristãos muitas vezes ficamos naquela expectativa de sermos ungidos pelos homens para o santo ministério isso existe é uma realidade mas nós não podemos ficar presos a isso desde o início que nós falamos da igreja primitiva quando perseguida então eles saíram eles não eram pastores não eram evangelistas digamos oficialmente feito pelos homens mas a chama do Espírito Santo estava em suas vidas eles foram batizados com o Espírito Santo e com o fogo e saíram incendiando o mundo então eu creio pastor e nas minhas orações eu tenho orado ao senhor pedido ao senhor que levante milhões e milhões de evangelistas que não são reconhecidos no que respeito ao ministério mas que são levantados por Deus para pregarem as boas novas e ao mesmo tempo aqueles que não tem essa disposição que busquem a Deus porque através da oração nós vemos no antigo testamento todas as vezes que Israel transgredia Moisés intercedia nós vemos Daniel quando ele percebeu que as setenta semanas que Jeremias havia profetizado setenta anos aliás setenta anos que Israel passaria no cativeiro ele viu que estava concluindo ele buscou assim em oração intercedendo buscando e a resposta veio para ele então nós precisamos buscar porque por certo Deus tem algo para fazer no mundo perfeito pastor Marildo vejam que eram chamados de dispersos não eram pastores não eram evangelistas não eram presbêteros não eram diáconos não tinham cargos simplesmente dispersos mas eram dispersos pastor Marildo cheio conforme o senhor muito bem colocou cheios do poder do santo espírito de Deus que incendiaram a cidade de Samaria e que o evangelho chegou até Antioquia por esses dispersos aqui então rogamos ao senhor da seara que envie trabalhadores a sua seara porque a seara é grande e os seifeiros são poucos coloque-se na posição em que Deus quer usá-lo ore ao senhor se você não é batizado com o espírito santo peça a Jesus para que ele lhe batize lhe dê poder para que você saia a fazer esta grande obra e cumprir esta grande comissão Jesus conta com você ele conta contigo ele faz com que o seu nome seja conhecido no céu para que na terra o nome dele seja engrandecido através da sua vida nós iremos encerrar este programa agradecendo a Deus por mais esta grande oportunidade de poder falar a sua palavra louvando sempre a Deus pela vida do nosso irmão Albert Júnior que dirige aqui o nosso programa queremos agradecer também pela vida de todos os professores de escola bíblica dominical coordenadoras coordenadores todos os nossos companheiros pastores que estão pregando o evangelho ao nosso pastor Salles pastor presidente desta igreja nós louvamos a Deus por nos conceder poder falar a palavra do Senhor aqui e aos nossos comentaristas que estão aqui conosco sempre nessa mesa abençoada pastor Marildo evangelista Wallach França que sempre estão aqui abrilhantando este programa Deus abençoe vocês nós esperamos por você na próxima semana para estudarmos a lição de número 12 estamos terminando este trimestre vem conosco vamos estudar a palavra do Senhor vamos encerrar pedir ao evangelista Wallach França que ore por nós por todos nós aproveitemos este momento para orar por estes países alguns daqueles que nós nos lembramos aqui apresentando ao Senhor os nossos irmãos que estão lá sendo perseguidos vamos orar Senhor nosso Deus nosso Pai nós te apresentamos neste momento Senhor as nossas orações as nossas súplicas mas também a nossa gratidão Senhor por este programa pela vida do pastor Epaminonas Fonseca pastor Maril do Coelho de mim também Pai teu servo que estou aqui orando intercedendo nós te apresentamos Pai essas nações que sofrem grandes perseguições nós te apresentamos em primeiro lugar Senhor nós te apresentamos a nação de Israel que está passando por grandes batalhas nós te apresentamos a China Senhor os cristãos que ali estão nós te apresentamos Moçambique Senhor o Afeganistão o Paquistão a Colômbia o México Cuba nós te apresentamos aquela lista Senhor de 50 países em que os cristãos são deveras perseguidos nós sabemos Pai que o Senhor é capaz de proceder numa grande obra também nós temos a consciência Senhor que o cristão pode muito em suas orações nós te apresentamos todas essas pessoas em esses países certos da vitória pelo nome de Jesus amém 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 Tchau.